Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até os engelidos, inesco-me viver. Daí você pode então perceber, que pra Ele há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do valor que você tem, oh, eu venho falar do O Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Se você tem valor, o Espírito Santo se move em você